Carros? Oi? Carros? Tem carros aqui. Onde nós vamos? Onde você vai agora? Um carro. Pra ir aonde? Olha o carro! Oi gente, tudo bem com vocês? Tomei a torta aqui, eu prometo que eu vou providenciar um suporte de celular pra carro, melhor do que esse que eu tenho, porque esse daqui não presta, só fica torto, tá vendo? Ele não fica bonitinho aqui no lugar, acho que ficou melhor assim. Estamos indo aonde, Davi? Onde você tá indo passear com a mamãe? No mercado. No mercado, gente, como... Eu tô até com medo, sabia, de ir no mercado hoje? Porque as coisas estão, assim, absurdas de caro. Eu fiz uma lista, vou seguir a lista, porque não tá dando, gente, não dá pra ficar dando sopa no mercado, mas não. Ficar pegando qualquer coisa, uma besteirinha aqui, outra ali, não tá dando. Corta essa onda aí de pegar qualquer coisa, qualquer besteirinha, qualquer marca. Tá tudo muito caro, minha gente. Sério, muito caro. Inclusive, eu acabei de dar essa dica nos stories do Instagram, que a gente tá encontrando coisa mais em conta no mercado livre. Uma das nossas últimas compras foi de azeite. Só que, assim, na hora que vocês encontrarem o preço bom, já compra. Porque ontem, por exemplo, que foi dia das mães, inclusive, feliz dia das mães pra vocês que nos acompanham por aqui e que já são mães. Feliz dia pra vocês. Dia das mães é todos os dias, né, gente? E aí, ontem, eu estava na casa da minha mãe e aí a gente comentou com ela, né, que encontramos uma promoção boa, um preço bom de azeite no mercado livre. Acho que o frasco saiu por 30 reais, uma coisa assim, o que é caro ainda, né? Eu não lembro quantos litros era, mas era o vidro grande, sabe? Não era o vidro pequeno, não. E aí eu fui compartilhar com a minha mãe o link do vendedor ontem, já não tinha mais, o anúncio já estava pausado. Isso porque a gente comprou no sábado. E aí, o que que acontece? O estoque do vendedor acabou rápido, porque no mercado está muito caro, gente. O frasco de azeite no mercado está saindo, dependendo da marca, 60 reais o litro. Dependendo do mercado, dependendo da marca, 60 reais o litro. Gente, a que ponto chegamos? 60 reais o litro do azeite. Enfim, encontramos uma marca no mercado livre legal, assim, a gente já compra no mercado livre já tem tempo. Já compramos outras vezes, outros azeites, que foi muito bom, preço bom também, marca bom, azeite delícia, saboroso. Mas acaba muito rápido, e aí na hora que eu vou compartilhar o link com vocês, já nem tem mais, já está esgotado. Então fica essa recomendação aqui, para vocês sempre darem uma pesquisadinha lá no mercado livre manual, se precisarem. Chegamos por aqui, né filho? Você está segurando na cadeirinha? Hum? Gente, já tem promoções por aqui, ó, refrigerante, cerveja. Como não estamos consumindo, eu acabo nem parando para ver preço. Mas eu vi que tem promoção também de leite condensado. Eu já vou lá no fundo pegar feijão. Vamos pegar feijão. Você me ajuda? Ei, mocinho. Feijão. Feijão. Você gosta? Sim? Mas cadê a escabadeia? Cadê a escabadeia? Não sei. Onde será que ela está? Gente, tem uma coisa que está cara também, é o pacote de arroz, né? Ó. Está limitando 10 fardos. Por CPF. 25 reais solito. Mamãe! Oi! Vamos pegar o feijão? Ali, ó. Gente, eu gosto do feijão Pantera. É o mais caro. 8 e 10. Só que para mim ele é o melhor. Camil está mais barato. Ele também é bom. Mas para mim o Pantera ainda vale. Vou levar um pacote só. Vou levar um pacote só porque eu tenho feijão preto em casa. E para nós é suficiente. Gente, agora eu preciso dar uma olhada na minha lista aqui. Ai, eu preciso de detergente. Vamos ver o preço aqui. 5 litros IP. Não, Suprema. 18,50. O IP não tem preço e nem o Limpol. Gente, eu não sei os preços das coisas. Eu vou levar o IP. Oi, filho. Vamos procurar a escavadeira. Ó, 18,50 o Suprema. Vamos atrás da escavadeira. Gente, peguei... Ai, eu preciso disso daqui, ó. A macete. Peguei desinfetante. Sanol. Cheirinho maravilhoso. Está 4,99. 2 litros. Você está fazendo um coração para a mamãe. Está vizinho. Lindo. Agora eu vou pegar a maciante. Dá uma olhadinha aqui. Preciso de sabão líquido também. Eu estou usando o Comfort. Ah, o Comfort Refill está R$16,99. Acho que eu vou levar. Porque eu estou com o frasco em casa. Rende 4 litros. Eu preciso diluir. Vou levar esse aqui. Está R$16,99, gente. E vou pegar sabão também. Vamos ver os preços. Na minha máquina, que é lave-seca, o recomendado é usar sabão líquido, tá? Por isso que eu sempre compro sabão líquido. Olha lá. A gente vai procurar a escavadeira, filho. Nós vamos procurar, tá bom? O refil do Ariel com Downy já está R$27,90. Vem 1,8 litros. R$10,00 mais barato. E o brilhante... Olha o brilhante, gente. R$9,99. R$900,00. R$900,00. Oi. A gente já vai. Vai sair R$18,00 se eu levar dois. Acho que eu vou levar esse daqui. Porque eu ponho no frasco que eu tenho, sabe? Ei, 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 ei. Isso aqui não é para pôr a mão e lamber. É para dois. Gente, peguei sabonete líquido para as mãos. Sapolho. E esse daqui, esse sif aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu vi muita gente falando bem. Principalmente lá no Rio Grande do Sul, nessa onda que está tendo, né? De enchente. O pessoal está usando muito isso daqui para fazer limpeza até nas roupas. E olha só. Remove 100% da sujeira. 100%. Eles garantem 100% de emoção. Sem esforço. Tá R$8,99. Vou levar para testar. Depois eu conto para vocês. E aí peguei um sapolho também. E agora eu preciso de papel higiênico. Gente, vou levar esse pacote aqui de papel higiênico personal. Tá na promoção R$37,98 também. Vem 24 rolos. Gente, vou levar esse tomate pelado aqui. R$5,99. Levar duas latas. Segura para a mamãe. Peguei macarrão. Está R$3,59. E vou pegar... Segura para a mamãe. Vou pegar... Mulho assim em facheta no meio. Vamos ver uma marca boa aqui. Vou levar desse daqui. Vou levar três desse daqui. R$1,35. Vamos? Gente, chegando em casa eu mostro tudo para vocês. Só vou ver ali frios para a gente tomar café da manhã. Vou levar já de bandejinha para ser mais prática. Ó, levar presunto. E queijo. E é isso. Vamos tomar café da manhã amanhã. E partiu. Gente, já vou mostrar para vocês as compras. Porque está mais organizadinho aqui no carrinho. Mas ó, foi dois pacotes de penne. Dois pacotes de queijo ralado. Aveia em flocos finos e aveia em flocos grossos. Dois pacotes de macarrão parafuso. Papel higiênico. Davi está me ajudando. Filho, deixa que a mamãe pegue aqui. Aí você vai me dando. Ó, segura aqui, ó. Aí você vai me dando. Dá isso para a mamãe. Isso. Milho de pipoca. Aqui o outro pacote do macarrão parafuso. Feijão. Peguei queijo e presunto. Dá para a mamãe. Davi quer ajudar. Duas bandejas de ovos. Que eu vou levar lá para frente. Pãozinho integral. Esse daqui que é aquele esponjinho. Mais para o Davi fazer lanchinho. Davi, Davi, Davi. Manteiga. Molho de tomate. Peguei dessa marca aqui, ó. Estava R$1,35. Peguei três sachês. Tomate pelado, duas latas. Eu tenho em casa. Sabonete líquido. Maçã, mamão, abacate. Maçã verde. Maçã verde. Sabon líquido. Com forte refil também. Detergente. 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 Desinfetante. Sapolho. Cifre. Coloquei. E doce de leite. E doce de leite. Que foi a única coisa fora da lista. E o detergente. Já estou no dia seguinte desse vídeo, gente. Eu voltei do mercado. Foi uma loucura. Porque eu fui na academia. Aí voltei. Tive que fazer a janta do Davi. Colocar ele para dormir. Enfim. Não consegui editar o vídeo e postar. Mas cá estou eu. Para finalizar esse vídeo e postar para vocês. E contar o valor total das nossas compras. Gente, eu sou, assim, super fã do Atacadão. Por mais que esteja tudo muito caro. Eu acho que o Atacadão ainda é o melhor lugar para encontrar preços bons. Não preço barato, né? Preço bom. Mas vamos falar de valores. O valor total das nossas compras foi de R$333,24. E eu achei que foi muito bom. Porque eu realmente segui a minha lista. Não comprei nada, assim, fora da lista. Com exceção do doce de leite. Mas eu gostei bastante do preço. Estava tudo muito bom, assim. Não estava nenhum item, assim, muito, muito caro. E eu gostei do valor total. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E se você assistiu esse vídeo até o final. Eu vou deixar uma palavra-chave aqui. Chamada de carrinho. Se você assistiu esse vídeo até o final. Comenta aqui, carrinho. Para eu saber que você assistiu o vídeo inteiro. Tá bom? Um super beijo. Amo muito vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.